Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com... A Tess já tá dormindo lá, não tá? Tatiana? A gente tá falando de Tatiana, viu, gente? Tá, tá dormindo. Lá já é quase o dia, amanhã é cedo já. É. Olha com quem eu tô aqui agora, toda enroladinha, toda bonitinha. Olha lá, ó. É, debaixo das cobertas. Pessoal, tá um frio tão grande aqui que tá caindo neve aqui em Itajú do Colônia, viu? Isso não é mentira. É, passou dois caminhões aqui agora. Tava passando em frente aqui em casa. Os caminhões não pôde sair daqui da frente de casa de tanta neve que tá caindo. Olha aí, minha nossa senhora, perpétuo do seu povo. Lá tem de mentira, tem de liberatório. Calma, deixa eu falar aqui com o povo. Vai dar passada. O pessoal foi buscar uns tratores aí de dono das fazendas pra arrastar o caminhão aqui. Gente, é neve demais. Tá nevando na nossa cidade, graças a Deus. Não é, mãe? Mãe, hoje pela manhã eu fui tentar abrir a porta. Eu não conseguia de tanta neve. Olha aí. A minha mãe, que é uma pessoa super calorenta, como é que tá dormindo? Tá dormindo assim. Daqui um pouco, antes de eu sair do quarto dela, eu jogo ali mais umas três, quatro cobertas em cima dela. Senão ela não se aquece e ela não consegue dormir sem mais coberta em cima dela. Não é, mãe? Olha lá, ela dizendo o que é pra vocês, tá vendo? Eu não tô dizendo nada, mentira dela. Eu não tô dizendo nada. Eu tô escutando as mentiras dela, pessoal. Oxê, e agora é assim, é? É. A senhora sabe fazer o vídeo do jeito que eu faço? Assim, tipo, eu gostaria que... Contando mentiras. Não. Eu gostaria que a senhora falasse assim. Alô, gente, fala aí. Não. Por quê? Não. Por quê? Não, porque não. Hã? É feio. É feio? É. Eu não posso fazer nada, né, gente? Ô, gente. Eu saí de Itajú a semana passada. Vocês sabem que já tá a época da colheita de café. Oi, Azul. O que foi? Ô, sagrado coração. Tá assim a época da colheita do café. Ni Onápolis, ni Teixeira de Freita, ni... Por que você não foi pra lá? Ni Tamaraju. Calma, eu comecei a contar. Você não foi pra lá? Já me interrompeu? Então, gente, começou a colheita aqui na região. E um rapaz, ele me fez uma proposta muito boa. Ele falou, Adriana, cada saca de café que você colher, eu te pago mil e duzentos reais. Eita, boa. Até eu vou catar café. Até o quê? Até eu vou catar café. Por quê? Um dinheirão desse. É. Aí eu falei assim, mil e duzentos reais é pouco. É pouco. Por saca de café que eu catar. Ele falou, não, Adriana. Então, você começa a catar o café, é mil e duzentos reais. E futuramente, eu começo a, com três semanas, eu te pago a dois mil e trezentos reais a saca do café. E eu fui, gente. Eu fui aí, perto de Ionápolis, catar café. Que dia? A semana passada, não foi? Eu fui. A senhora aqui não tá lembrada. Eu saí daqui... Tem os sonhos bravos, né? Não, não. Saí um caminhão... Até foi já catando café. Saí um caminhão daqui de Itaju, com quatro mil pessoas, todo mundo, pra ir catar café. Ah, lá em Ionápolis. Porque é a única segurança que a pessoa tem. E já não foi no meio? Peraí, deixa eu contar aqui pro povo. É a única segurança, gente, que o povo tem, é quando tem a colheita do café na região. Porque todo mundo sai pra trabalhar. E aí é o seguinte, eu cheguei lá pra trabalhar, tinha os alojamentos. E no outro dia eu saí pra catar café. E o cara, ele estipula um pedaço, uma área assim, fala, ó, essa área aqui é você que vai catar o café. Gente, eu fiquei alegre demais. O cara ia me pagar mil e duzentos cada saca de café. Também cada caroço do café que eu tirava pesava treze quilos, cada caroço do café. Então, pensa aí, com vinte caroços do café que eu tirava, já enchia a saca do café. Fácil demais ganhar dinheiro na região de Ionápolis. É o quê? Minha mãe tá com dor de ouvido, gente, eu peço desculpa. Eu tô tapando os ouvidos. Pra não ver tanta mentira. Então, gente, cada caroço de café que eu colhi ali, que eu tirava, era treze quilos, cada caroço. Eu falei, vai ser fácil demais. Pessoal, eu trabalhei uma semana, Ionápolis, catando café. As minhas mãos, chegou aqui em Itaju, não foi mãe? Sangue vivo. Tudo pocado, as minhas mãos. Olha pra aí as marquinhas do calo. E sangue vivo. Minha mãe, quando me viu daquele jeito, minha mãe que ficou louca aqui dentro de casa. Minha mãe chorava igual uma criança. Eu nunca vi minha mãe daquele jeito. Mas daí, eu falei assim, eu vou embora. Porque, veja bem, gente, eu trabalhei uma semana colhendo café. Eu faturei 280 mil reais. Não foi, mãe? O que é? Vai lá pra sala, vai. Hã? Vai lá pra sala. Por quê? Porque eu não posso ficar soltando mentira de um relatório. Mas eu não tô. Olha o que se eu... Hã? Não pode. Olha o que o seu Roderildes tá falando, ó. Hã? Adriana, com tanta mentira que você tá contando, é capaz de Dona Naí até desmaiar. Aí, tá vendo? Ela já tá desmaiada. Hã? Olha o que o seu Roderildes, ô, seu Roderildes, não fala isso, não. Roderildes? É. É bonito, né? Olha o que o seu Fiolêncio tá falando. Seu Fiolêncio. É, seu Fiolêncio. Adriana, eu gostei muito da sua mãe. Se ela quiser casar comigo, me avisa que eu vou a Itaju casar com ela. Ele é viúvo? É viúvo. É rico? Tem 74 anos, tem duas fazendas no Goiás e tá atrás de um casamento. Tem filho? E por que a senhora só quer homem rico? Ele tem filho? Tem não. É rico mesmo? É. Se eu quero só rico, se não for rico, cai na porra. Por que a senhora só quer homem rico, hein? É claro. Por quê? Por quê? Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Tu acha que eu vou me pegar com o pobre? Olha, aqui é um bate-papo. Eu, minha mãe e seguidores, eu gosto. Eu sou uma pessoa tão rica, mas eu não tenho essas besteiras. Olha pra aqui, eu sou uma pessoa muito simples, gente, ó. Sentada no chão, de pijama. Olha pra aí. Eu tenho dinheiro demais, mas minha mãe só quer homem rico. Eu não entendo pra quê que ela quer homem rico, se ela já tem a filha dela, que é super rica. Super. É, a beleza. É uma beleza. Ai, Jesus. Pois é, gente. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos as páginas, Adriana Sales, Quiarinha Sales e vovó Naia. E a vovó mais amada do Brasil. Gente, siga a gente lá no Instagram. É o Sales e Sales. Beijinho grande, carinhoso, meus amores. Que agora eu vou abraçar meu travesseiro. Lembrar do meu noivo mineiro. E vou dormir bem agarradinho. Ele nem olha, nem dá obrigado. Será? Será? Viu, gente? Vou dormir agarradinha com meu travesseirinho, como se fosse meu mineirinho. Ô, Delícia. Eu vou fazer abraçar o... Levar pro Chico. Uma praça com aquela cabeludinha. O Chico não fica quieto. Tchau, gente. Fica com Deus. Eu aqui.